Olá, Minuto AMM no ar! O webinário Saldos Emanescentes foi realizado na manhã desta segunda, dia 4, no canal da AMM TV no YouTube. Não assistiu? Acesse o canal que está disponível. O presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, participou de sessão pública sobre a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Governador Valadares. A empresa Aegea venceu a concessão, terá um período de 30 anos. A AMM apoia a campanha Dezembro Vermelho, de prevenção ao HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. O uso do preservativo em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.